E aí pessoal, beleza? Não sei se vocês estão me ouvindo aí, eu tô testando o programa da Elgato que faz live stream direto agora pro YouTube E eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir O delay vai ser grande, porque a placa mesmo já tem um delay Mas me digam aí se tá tudo ok, beleza? Já já começaremos então o gameplay aqui da demo de The Last of Us que saiu hoje Não sei se foi dia 31 pra vocês aí, dia 1 aqui Acho que dia 31 de maio, pra quem comprou o God of War Ascension Não sei se vai ser disponível depois pro resto da galera, acho que sim Mas já temos aqui, podemos então assistir um trailer, comprar agora, ou seja, fazer uma pre-order E temos aqui umas opções, dificuldade, legenda, opa, ligar a legenda é sempre bom Pra quem não pode tá ouvindo muito alto, ou até mesmo pra quem é surdo, né? Controle, sensibilidade... Eu ainda nem joguei a demo, vou tá jogando pela primeira vez agora E depois de muito tempo fazer uma live stream Nesse canal aqui eu nem lembro quando que eu fiz Uma live stream, mas a última que eu fiz foi no meu outro canal Mas isso no dia 31 de dezembro, acho que foi a live stream de final de ano Então faz tempo, hein? É raridade live stream aqui no canal, cara Então sejam bem-vindos a 5 stream Live stream mais rara do YouTube Só vou jogar só The Last of Us sim E assim que acabar a demo, já vou encerrar a live stream Vai ser só um testezinho mesmo Pretendo voltar a fazer as live streams Só que em breve É, quem perguntou aqui foi o... Cadê? Ah, o Antônio Se eu fiz desbloqueio pra rodar HDCP? Não, não fiz não, cara Nem sei como que faz essa parada aí Pra rodar pro... HDMI Não sei não Eu uso o cabo componente mesmo É a vida Já, já Eu começo a lives Beleza? Bom, vou tá vendo aqui o Twitter também Ah, nem esqueci de colocar o Twitter na descrição aí, né? Calma aí, que eu já ponho Qualquer coisa vocês podem mandar no Twitter também Cadê? Deixa eu pegar aqui Não liguei não Que faz tanto tempo que eu não faço live stream, cara Que eu já nem sei mais fazer essa bagaça funcionar Ah, vamos ver, vamos ver Beleza, vou colocar meu Twitter aqui na descrição Caso vocês queiram mandar perguntas por lá, né? Porque dependendo dessas perguntas aqui Esse chat do YouTube aqui até hoje Já faz tempo que eu não faço live, cara Mais de seis meses aí Até hoje é uma bosta Então Se puderem mandar no Twitter É melhor, beleza? Beleza, Lan? Como vai, cara? É, vai jogar só Last of Us? Sim É nozes É... Deixa eu ver aqui o Twitter Aí você, né? Tá perguntando que função Função que eu tô falando é o programa de Elgato Com a função pra fazer live stream direto Então O ruim não dá pra chamar o pessoal, né? No Skype Porque não tem como transmitir Mas Pelo menos já dá pra fazer direto, né? Acho que até Melhor do que depender daquele XSplit lá Que eu te falar, viu? Live do XSplit é mais raro do que ver a cara do Zangado Fiora, hein? Eu nunca vi a cara do Zangado Live stream já teve aqui, cara Então Vamos lá Já já vou começar Só fazer uns últimos Ajustes Nossa, cara É uma porcaria esse chat, hein? Pra atualizar Meu Deus Sim, a musiquinha do jogo já tá legalzinha de fundo ali Falando A relação a voz e o som do jogo tá tranquilo? Opa, tá liso a live? Aí sim Então dá pra vocês assistirem a live Tô vendo aqui em 240 360 480 E até 720p Eu vou deixá-la gravada, galera Pra vocês assistirem posteriormente Só que eu vou dar uma editada Porque ficou um bom tempo ela rodando aí Sem eu fazer nada Tava comendo alguma coisa lá Aí eu dou uma editada depois Beleza? Aí fica como um gameplay Em vez de eu fazer o vídeo então da demo Eu vou deixar Essa live stream gravada aí no canal Por isso que eu não fiz no meu outro canal, né? Porque geralmente eu Faço live streams lá no outro canal E é onde eu pretendo fazer mais, né? Mas como eu ia fazer um vídeo da demo de qualquer jeito Então fica assim E pode mandar perguntas aí, galera Acho que bastante gente Sempre esperou eu fazer uma live stream assim Pra mandar as perguntas ao vivo, né? Só que é bem raro realmente Live stream aqui no canal Então aproveitem que eu não sei quando vai ter de novo Mas eu pretendo assim voltar com as lives Ainda mais com esse esquema novo Fazer live Acho que vai ser mais fácil, né? Qual foi o melhor jogo da sua infância? O Leonardo perguntando Ah, cara Um que eu lembro de ter jogado muito Assim, tipo Que foi muito foda pra mim Além, né? Dos clássicos Sonic, assim, por exemplo Mas jogava muito Win Eleven 4 E o que eu mais gostei Assim, que eu falei Caraca, o videogame é foda pra caramba Foi, acho que foi Metal Gear Solid 1, cara Playstation 1 Aquele jogo ali foi foda pra mim Já tava um pouquinho mais velho nessa época Mas De boas Mas esse jogo acho que foi o que mais marcou Assim, no começo Assim Da minha carreira nos videogames Gustavo, alguém Quase todos os youtubers estão jogando essa demo Sim, cara Acho que é um dos jogos mais aguardados desse ano, né? Wagner Menezes Essa demo tá liberada pra todo mundo? Não É, tá liberada pra quem Comprou o God of War Ascension, né? Acho que depois deve liberar geral aí pra galera Então Aguardem, né? O jogo vai ser lançado dia 14 Então, sei lá Uns 3, 4 dias antes Talvez Libere pra galera aí Que Queira jogar, né? Então Bom Acho que dá pra gente começar então aqui, né? Eu nem vou divulgar muita live Que É só um teste mesmo Mas Uma próxima vez Eu aviso vocês com antecedência Sobre live stream É Pra vocês ficarem ligados Solta algum vídeo avisando Divulgo melhor aí Beleza? Então Então Vamos lá Quem Quem tava acordado de boa aí Sem fazer nada Coçando o saco Fuçando na net Vai assistir Quem não Não tá Perdeu Mas vai ficar gravado Beleza, galera? Então vamos lá Vamos lá Periferia É Dificuldade normal Beleza Bora lá Eu não vou chamar ninguém aqui Porque Eu tô fazendo Live stream direto do software Da placa de captura Então Não vai captar o áudio do Skype Então não dá pra eu chamar ninguém Só eu Verdade E se for Joel Já chegamos até aqui Vamos até o fim Preciso lembrar você Do que tem lá fora Eu já sei Por aqui Se formos pelo centro Chegamos ao congresso Antes do amanhecer Esperamos Opa Podemos jogar aqui Caraca, mano Dublagem tá muito foda Eu postei um trailer, galera Lá no meu segundo canal Que é o trailer dublado, né Dessa Do The Last of Us E cara Muito foda Tem muitas Muitas vozes Que vocês conhecem E sim Eu acho que vai elevar O patamar de dublagem No Brasil Que já vem vindo Muito bem, né Cara Por exemplo Forza Horizon O E Justin Com dublagens épicas Os Sly Cooper Então as dublagens no Brasil Tá ficando muito, muito boas, cara Eles bombardearam as áreas Ao redor das zonas de quarentena Pra matar o maior número possível De infectados Emocionou Per um tema Se eu não me engano As dublagens em português Agora tão ficando melhores Até Que maioria por aí Só deve perder pra Dublagem americana Lógico, né E acho que é japonesa Em determinados jogos Japoneses nativos mesmo, né Não vou estar vendo Nos comentários agora, galera Só pra eu poder me concentrar aqui Que o monitor tá meio de lado Deixa eu colocar Atualizar automaticamente Essa bagaça aqui Então é mais fácil Se vocês mandarem no Twitter Que aí é melhor Aqui só me... Muito rápido Muito rápido, ó A live vai ser só The Last of Us Beleza? Sim, estou lendo no Twitter também Ah, sim Tem a dublagre do Halo 4 também Foda Lá está o prédio do Congresso É Temos que contornar essa bagunça Esse é o centro da cidade? Era Agora é um deserto gigante O R2 aqui Quando está mirando Troca de homem Eu preferia apertar o R3 Por exemplo Tá, como que eu levanto de novo? Ok Vamos lá, então Vamos dar um rolezinho Cara, os gráficos do jogo Tá muito foda, hein Que isso Como que a gente vai dar a volta Nessa bagaça? Vamos subir ali de novo Deixa eu só ver Alguns comentários Tranquilo Manda um salve aí E aí, Sérgio Beleza? Sim, nesse jogo Tem uns bichos da AIDS Na cabeça Vixe Caramba Pra onde a gente tem? Tinha que ir mesmo? Tinha que dar a volta Por onde? Aqui nessa bagaça Sacaria Não consigo prestar atenção Em tudo ao mesmo tempo Mas vamos lá Acho que é por aqui Nossa, que escuro Ok O volem então Agacha e levanta Por aqui Por aqui Feito a água bonita Ai ai Eu tenho que ajustar O outro monitor aqui Pra eu poder ler melhor Ou eu olho pro segundo monitor Eu olho pro monitor Eu olho pro monitor Que eu tô olhando o game Aqui, cara Foda Diminuiu o raio de visão dele Aqui É... Links Cadê o Baitola Man? Quem é? É... Vixe Assistindo 240 E ainda tá com gráficos Foda Caraca Eu perdi o começo Você nem avisou Avisei no Twitter Quem segue no Twitter Tava sabendo Ainda fiquei enrolando Mas acabei de começar Não Não Nossa, a dublagem da menina Tá esquisita Ué, como que pega aqui Essa bagaça Nossa, tem quatro Ah, tem mais no... Ah, tá Triângulo Beleza Acione o remédio Posso arremessar as paradas Tacar a garrafa Na cabeça dos outros Bom, quadrado Dá soco Beleza Vamos lá, então E aí, pivete Pô, se eu pular aqui Será que eu morro? Acho que sim, né? Ei, Tess Esse jogo aqui Não vai me dar susto, não, né? Não é joguinho de terrorzinho, não, né? Olha lá, hein? Não sei porquê Mas eu tô ficando Meio apreensivo, cara Não sei se é por causa do... Esse tempo aí Tenho tomado susto pra caramba No Resident Evil, né? Ah, caramba Cadáver é fresco? Isso é ruim Cadáver é fresco? Então vamos fritar Vamos fritar O presunto sadia aí Vamos fazer um misto quente Não sei, cara Esse soundtrack tá meio tenso, cara Tô ficando preocupado já, hein? Vai lá, hein? Pra mim, esse jogo seria mais... Sei lá Aventura e tal Descobrir as paradas Não ficando dando medo, né? Tipo, sei lá Um The Walking Dead Da vida, assim Mais um merda Mais um merda Caraca, você nem conhecia o maluquinho aí, pô Chamar ele de merda Coitado Diário Examinar Diário de operação de campo Às 18h08 Chegada ao ponto 2438A Contato negativo No ponto de chegada Transferindo patrulha para o oeste Em direção ao centro da cidade Às 9h Contato negativo Merda de contato negativo Às 11h12 Soldado Atwater Informa o contato visual sonoro De infectados com cordyceps Estágio 2 É... Cordyceps estágio 2 Beleza Perto de um prédio De escritório Destruído em movimento para interagir Opa, temos um mapa aqui Ué, não dá pra ver Ah, tá Bom, temos um mapinha aqui Parece que eles morreram esperando reforços É... Caramba Desculpa, galera Mas não está dando pra ver muitos comentários Por causa das posições Os monitores Monitor que está Página do YouTube Que está meio longe de mim E de lado Está foda-se Bom, galera Eu nem... Eu não procurei muita informação Antes do jogo Ele está saindo vários trailers Aí Informações Eu preferi não ficar vendo muito Queria ter mais a surpresa A demo mesmo Eu nem... Eu estava... Na dúvida se ia jogar ou não Pra... Ter toda a surpresa Quando comprasse o jogo mesmo, né Mas não resisti Pensei Ah, acho que eu vou fazer uma live aí Da demo Aproveitar e testar Esse esquema novo Da placa De captura, né Então... Que que é isso, cara Olha isso Acho que... É o resultado de anos de infecção Então eles são... Cegos? Por aí Eles enxergam pelo som Como morcegos? Como morcegos Se ouvir um estalo Se esconde É assim que acham você Eita Como um Batman Então vamos lá Ah, deixa eu só ver aqui Alguns comentários Então Manda um oi Sim E aí, Eduardo Oi pra você, tio É... Cadê o Soul Sacrifice Yuri Então, eu gravei já O Soul Sacrifice Acho que eu vou postar amanhã Tem que, na verdade Upar Ainda Pro YouTube Ô, tio Dá uma licencinha aí Com licencinha, né Mas eu preciso passar Por essa porta aqui, né Acho que foi o Timo, cara Que matou ele Tá no negócio meio de cogumelo Cogumelo do Sol Dá câncer, galera E você fica desse jeito aí, ó Tomem cuidado Fiquem espertos É Eita Parece que o prédio inteiro vai cair É, vai cair com eu aqui dentro, né Tá de brinques Então, pegamos uma tesoura da vovó aqui Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, galera Cadê o gameplay de Resident Evil Antigos? Ah, relaxa Os Resident Evil Antigos vai demorar bastante Eu comentei assim, mas é São projetos futuros Projetos futuros Quando eu comento alguma coisa assim de série Possivelmente apareça no canal Não é 100% certeza E também não tão cedo, né Porque tem as outras coisas pra terminar também Mas é coisa que está nos planos, né Eu pretendo sim fazer Mas vai demorar Porque tem muito jogo aí Que eu quero fazer na frente Os lançamentos E terminar os que eu já estou fazendo, né Não posso ficar começando várias séries Se não, já viu, né Atrasa tudo E fica aquela bagunça Bom, aqui é um escritório bacana Deixa eu ver Vamos ver os comentários da galera É, NautiDog Ensinando o que é um jogo de suspense É, estou ficando meio tenso Ainda bem que tem vocês aí pra eu ler um pouquinho os comentários Quebrar o gelo aqui Eu acabei de começar O Guilherme Beleza? A live stream Ela vai ficar gravada Mas só vou dar uma editada nela, né Pra não ficar muito grande Sim, eu vou fazer sério, Davi Relax Tá nóis Ai caramba Pera aí Caraca, essa mulher é foda, hein Obrigado Turma, eles chamam o Guilherme Tá, Rove, Nilo Então, galera Não dá pra eu chamar ninguém Aqui porque eu estou fazendo live diretamente do programa da Da placa de captura Então, não dá pra ligar o Skype Pra conversar com a galera, né Então, aí já viu, né Cure seus experimentos com kit médico Faça isso em um lugar seguro Beleza Faça isso em um lugar seguro Será que demora? Caramba, tem que usar agora? Então tá, né Vamos lá Nossa, parece usar no kit médico Igualzinho no DayZ, cara Que coisa, hein Então, se o PS3 tivesse Aquele cross chat Igual do Xbox 360 Daria pra chamar a galera no cross chat, né Fazer live stream direto pelo programa da placa, né Mas não tem, né Então eu teria que usar os programas convencionais de live stream Só que... Valeu Nova receita Kit médico para montar Segura e para montar Ah, usa o trapo com álcool Aí eu ganho um kit médico Hum... Que legal Bom, eu tô com um tijolo na mão Deixa eu pegar a pistola aqui, né Ué Qual que recarrega aqui Quadrada ele dá um soco Só que me faltava É... Alex Kassi Sinks prefere Sony, Microsoft ou Nintendo? Ah, cara Eu sempre gostei dos consoles da Sony Mas... Essa última geração, por exemplo Pra mim ficou pau a pau Aí Xbox 360 E Playstation 3, né Com... Com vontade pro Playstation 3 Na questão de... Exclusivos, né Nintendo O último console que eu tive foi o Wii Joguei bastante no começo Depois larguei Inclusive até mandei pro Brasil Nem jogo mais Tô de boa na lagoa Mas pretendo pegar um Wii U Mais por frente aí Mas... Por enquanto O que tem me dado mais alegrias É a Sony com seu... Playstation Porque eu já tive, né O Playstation 1 E não tive o Playstation 2, galera Pelo incrível que pareça Mas na época, sei lá Não me interessei muito Era a época que eu tava estudando Trabalhando muito Então deixei passar Só que tive um... Um Xbox O primeiro Não tive o Playstation 2 Mas tive um Xbox Por... Acaso do destino Deu um puta console da hora Só que não tinha jogo, velho Isso que era foda É... Sinks, cuidado aí Que esses contaminados Não são muito fácil de matar Só... Na mão Na 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 Game is up Beleza, cara Valeu Valeu aí pelo... Pelo alerta E aí? Por que vocês estão parados aqui? Hã? Falem comigo, por favor O negócio que me deixa no vácuo Coisa chata No troca Vê se dá pra passar É... Sim que você vai fazer Detonar de The Last of Us Sim, cara É nozes Parece um jogo muito promissor Subindo, garota Vai filho Ué Que botão aperta aqui Apertando triângulo Tudo aqui Vamos Ah, ela queria pegar a menininha Pô Pensando que ela queria me pegar aqui E eu aqui no vácuo Sinks Que notas você dá pra dublagem? Deve estar perguntando Ah, por enquanto Nota 8 Vai Vamos ver mais aí, né É... Alva Boa aí Quando você vai fazer vídeo De Grade 2 Eu já fiz No outro canal Ixi, Maria Tá vindo os Zumbi Do Cogumelo do Sol Os ex-funcionários Aí do Cogumelo do Sol Fudeu Tijolo serve pra distrair Os zumbis O Luiz tá falando Ah, sim Taca em outro lugar lá Pra eles Se lascarem, né Acho que ela vai fazer isso agora Com a garrafa Ah, lá Vou pegar a garrafinha aqui então, né Então os caras só vão pelo som mesmo, né Então, beleza Ah, tio não me vê não, hein É, vê se não pode Vai me ouvir, sei lá E aí Mata ou não mata Opa, tem um suprimento aqui Tá cheio E aí, caramba, viu Ai, pega a arma Ué Desistiu de vir atrás? Ô, louco, vocês já estão aí, pô Sacanagem Ai, pega aqui, tia Ui, filho da mãe Tá vindo atrás de mim Sai daqui Fica de boa aí Caraca Pelo barulho que fez Eu pensei que ele tava na minha cola já Eu sujei as calças, Mars Eu sujei as calças Ô, menina E a porquinha Vamos lá Vamos lá pra onde agora, hein Me diz Me diz Bom, dá pra pular aqui Então, beleza Me dá um tempo Por que Puxa Essa bagaça É, faz um barulhão do caramba, né Por que não Tá bom Vamos chamar aí os funcionários Cogumelo do sol Eles vão ficar fazendo mexer pra gente Abaixa, tio A cabeça é grande demais pra passar Subimos de novo Ai, seu louco Você tá com batata na boca, minha filha É, acho que eu não vou aí não, hein Na moral Ih, mano Vai dar bosta Tô até vendo Corre, corre, corre Vai, filho Nossa, cara Olha que impressionante a cidade, velho Que isso Rapaz, Northern Dog É foda mesmo Vou te falar, viu Não sei se a imagem tá boa pra vocês aí Espero que sim, né Mas realmente impressiona, cara Se não der pra vocês verem 480 ou 720p agora Esperem quando Ficar gravado aí Que aí vocês deixam carregando, né De boas Revolver Opa Você pode carregar uma quantidade de arma superior A quantidade de coldres que você tem Armas extras são armazenadas em seu inventário E você pode ser trocadas por uma arma equipada Hummm Nossa, dá pra pôr escopio Tem que segurar aqui Ah, ele deixa dentro da mochila Entendi Vamos, filho Caramba Ele obriga mesmo a gente fazer o negócio antes de liberar Ah, tá bom Caramba, eu não quero pegar o revólver agora Vai Vamos pegar o revólver, né Senão não vai me liberar aqui Esses barulhos aqui Tá meio Tá meio estranho Vamos pegar essa barra de ferro aqui Hum, como que a gente seleciona ela, hein Ah, tá Só apertar quadrado de boa Eita, nóis Esse cara aí não tá cogumelão do sol, não O que que acontece com ele? Toma Morre, morre Caraca, mano Estourei a cabeça Puts, tem outro E eles correm, velho Nossa Ai, outro aqui, velho Que isso Ai, meu Deus Estamos fodidos Ai, já era a barra Que isso, mano Nossa Nossa, santa violência Batman Ai Corre, meu filho Nossa, velho Que isso Tá tensa o bagulho aqui Não é tão fácil Quanto eu imaginava, não Corre, meu tio Oh, para de desviar Das minhas balas, por favor Toma, desgraçado Acabou a munição Fudeu Não tenho como eu trocar aqui De munição agora Ah, eu vou morrer, velho Puts, velho Rapaz do céu, hein Bom Melhor a gente não ficar mexendo muito Com esses caras, não, velho Na moral Acho que é bom desligar Essa lanterna aqui, né Vixe Caramba Acho que estão cercados Como que troca Arma de mão mesmo, velho Ai, caramba Sai daqui Que cacetada, hein Você podia me largar, né Puta Toma, facada Ih, só tinha uma facada Putz, cara É muito bicho Que isso Vou sair correndo Corre Ah, que legal Eles sobem ali, né Opa Tomou um olé agora, hein Sai daqui Desgraçado Meu pai do céu Vamos correr Vamos correr Nossa Tô todo fudido E não posso me recuperar Porque demora, né Nossa, velho Esse jogo aqui Temos que jogar Na cautela Do caramba E se eu jogar Um tijolinho Pra eles Opa Ia jogar um kit médico Pra eles, né Lógico Correndo Correndo Até parece que isso Vai enganar eles Putz, cara Não tenho mais salvação Não, filho Já era Nossa, velho Não adianta dar soca Em um instalador Tente uma arma De corpo a corpo Putz, cara Mano Vamos Tomo lascada aqui Na moral Bom, deixa eu ver Aqui a galera Tá falando Cara, isso é muito bom Jogo Rir pra porra Aí Ah Já jogou aqui Ô Ô Jonas Vamos chegar De boa Aqui Vamos ver Ah 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 Tem Entendi Morre, filha da mãe Desgraçado Boa noite, Cinderela Nossa, cara O jogo é mais tenso Do que eu imaginava Que isso Que isso Acabou de ver A filha da José Sklina Tirando a roupa Ele ficou doido Ficou com nojo Ah Tô com medo Véi Agora, hein Ficar de boa Na lagoa Aqui Será que Aqueles Que que é isso Onde eu posso jogar Essa garrafa Ah, não Mano Não Cacete De agulha Pô, velho Sacanagem Você me vê Tô vendo Que eu vou morrer Umas mil vezes Aqui Bom Bom Vamos Subir Pra cá Morre, velho Oh Tô usando colete Aí, desgraçado Caramba Se não morreu Com tiro na jaca Bom Tem outra Aqui, velho Oh, mais Desgraçado Sai de perto De mim Desgraçado Morre, diabo Tá Subam Bom Pelo menos Conseguimos limpar A área Dessa vez, né Ai Cacetada Tô impressionada Vamos sair daqui Seria bom, né Pegar as munição Cadê onde usa Os genes Aqui Pra gente Fazer uma varredura Que Acabou A demo Já Caraca Agora Que tava começando A ficar tenso Mas então Galera Opa Como é que você Nunca tem medo Quem disse Que eu não tenho Do que você tem medo Preciso lembrar você Do que tem lá fora Era uma vez Uma pessoa De quem eu gostava E nesse mundo Isso só serve Pra uma coisa Matar você Preciso tirar uma coisa Da cidade Meu Deus Ele é só uma carga Tio Will Como você conhece eles? Só quero alguns equipamentos O suficiente pra ir embora Acho que tem a ver Com aquela garota Tem tudo a ver Com aquela garotinha Não pode ser muito pior Não pode? Droga A merda Somos uns ferrados Joel Faz tempo que era Não Somos sobreviventes É a nossa chance Acabou Tess Do que você tem medo? Olha aqui Ellie Esse assunto É muito delicado O que vamos fazer? Faça os tiros Valerem a pena Sabe, eu acho Que tudo acontece Por um motivo Não 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 Temos que fazer isso Não sabe disso, né? Depois de tudo o que passamos De tudo o que eu fiz Não pode sem vão Eita, nós Tô com pouco espaço no HD Então é isso aí, galera Acabou a demo E aqui já dá pra gente Comprar o jogo, né? Depois eu vou fazer O pré-order aqui Mas eu não tô Na minha conta Que tem créditos, né? Essa conta eu criei Pra poder jogar Unificar Minha conta do PS Vita Com a Do Playstation 3 A minha conta do PS Vita Tem um nome Nada a ver com o Sinks lá Mas é isso aí, galera Valeu mesmo Você que acompanhou Até aqui A live stream Eu vou encerrar A live stream Com o The Last of Us Deixar aqui Depois pra Quem quiser assistir Então eu não vou misturar Mas talvez abra Uma live stream No No meu outro canal Outro dia Pra gente jogar um Black Ops Multiplayer ao vivo Lá, beleza? Deixa eu só ler Alguns comentários Agora Dá pra chegar Por trás É, então Tem que ser no modo Stealth, hein, galera Sinks, curte Firecry Qual o melhor Fala meu nome Murilo Ah, você tinha perguntado Firecry 3 Ou Blood Dragon, né? Ah, Firecry 3 E Blood Dragon É Temática deles É completamente diferente, né? Acho que não tem Muito como comparar São totalmente diferentes Eu adorei, cara De verdade Gostei Gostei demais Do Do Blood Dragon, cara Nossa, foi um jogo que Me divertiu bastante, né? Eu que já assisti Muito daqueles filmes ali Que serviram de De referência ali, né? Que eles Mostraram Mas Acho que podia sair um 2 aí Parece que vai sair uma sequência E é isso aí Até que enfim Faz tempo, hein? Que não faz live E aí, negão É, então Testando aqui o esquema novo Da placa de captura Aproveitei pra Fazer Uma live da demo De The Last of Us Gostei bastante da demo Comentem aqui O que vocês acharam também Beleza? É Vou fazer série sim Eu quero muito jogar esse jogo Porque Naughty Dog é foda É só ver aí Pelo Crash Das antigas E o Uncharted Agora, né? Nessa geração Mas fiquem ligados, galera É Se você não conhece Meu canal secundário É Vou começar a fazer mais Livestreams lá Pretendo fazer Livestreams De Black Ops 2 Multiplayer Tô com saudade Já de jogar Multiplayer lá Mas Não vai ser hoje Beleza? Hoje aqui já vou Eu vou gravar Mais uns videozinhos Deixar pronto O final de semana Pra vocês Gravar o vídeo de One Piece Kaisel Como Soul 2 Outro de Resident Evil Vou ver se eu gravo O Forza E o Grid Grid 2 Que eu perguntei pra vocês Se vocês queriam É Série De Grid 2 Lá no outro canal O pessoal parece que Curtiu a ideia Então vai Começar uma série de Grid 2 Lá no segundo canal Beleza? E depois também Eu já gravei um De Soul Sacrifice Vou tá postando amanhã Explicando um pouquinho Pra vocês Por que que tá demorando Essa série de Soul Sacrifice E Falta alguma coisa? Ah sim E Call of Juarez É O episódio 8 Já vai ser de novo Eu jogando Pela primeira vez Junto com vocês Beleza? Então valeu aí galera Até a próxima Falou pra vocês E até a próxima live No ano de 2014 Na Copa É nóis Beleza? Então valeu aí Falou Fuis Tchau 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 Tchau